10 dias, 10 dias Não, 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 foi na quarta seguinte Direto, direto Mas ele não começou jogando, ele entrou no segundo Olha só, sábado jogou a final da Champions League Domingo em caminhão de corpo de bombeiros em toda a capital Segunda-feira ele estava aqui em Porto Alegre Em toda Barcelona Segunda-feira ele estava em Porto Alegre e quarta ele jogou O Neymar E o Brasil na Copa América como é que foi? Bom, mas não foi Como é que foi? Foi porque Com razão a valer o resultado ou não? Não, não Fui como é que foi? Então bota o Arendt contra o Flamengo, ele come a bola E depois não joga nada contra o outro, tá cansado, tá machucado O Neymar jogou normalmente O problema do Neymar foi temperamental Foi outro, que ele deu a cabeçada no cara lá O Neymar, o melhor jogador do Brasil, pode jogar O Arangues não pode Eu vou dizer, o meu medo Não é paradoxal As pessoas entendam bem o que eu estou dizendo Como o Inter não teve créditos E não tem poupança O Inter vai querer fazer hoje uma Copa do Mundo E talvez não fosse o caso Muito bem Alô, João Batista na Central Banjo do Esporte A Carol está dizendo aqui no nosso Twitter Larguei o play para assistir o Donos da Bola Obrigado, Carol A gente agradece A Vanessa está dizendo Concordo com o Chico Garcia Não podemos esquecer que esse time está na Libertadores O Galeazzi está dizendo Resposta para alguns charopes Que enchem o saco toda hora Agora que eu respondi Estou voltando com o play Botou a hashtag fechado com o Playstation O Maxi está falando que já tem até comemoração Do que diabo no Playstation Claro que ele é gremista E está tirando uma onda A torcida do Inter não deve ter visto A chamada da Inter TV Pois está jogando play E o Jonathan está na bronca aqui Dizendo que o Chico fica embaixo da mesa Nunca fala mal Do Inter E o Paul Daço É um cara que sabe muito O Jonathan Souza O Chico sempre discorda de mim Isso me dá uma vontade de pular da barca Que vocês não fazem ideia Vontade de pular da barca Você está com o abraçado E não pular da barca Não é o momento Não te joga sem boia Vai com boia As 4h15 Brasil Urgente na Band E os taques agora com o Paulo Abogado Alô Abogado Tudo bem Meneghete Boa tarde É você que está em casa Olha aqui Uma agência na cidade de Lagoão Fica perto de Santa Cruz Aqui no centro do estado Bandidos invadiram Colocaram explosivos E a agência ficou completamente destruída A cidade tem um brigadiano só Ele viu a ocorrência E na hora que foi Com a viatura Os bandidos colocaram miguelitos E como só tem um Ficou a ver navio Os bandidos fugiram Levando o dinheiro Os destaques Meneghete Daqui a pouquinho As 4h15 na tela da Band Com o Paulo Abogado O Brasil Urgente Nós vamos ali Comer uma pimenta Jogar um play E já voltamos com o Jonas da Bola Na propaganda O pessoal costuma pedir cerveja assim Olha aqui Uma gelada Ah, mas a Skin sabe Que o povo não pede só desse jeito Zé, desce duas ampoules Garçom Pescozinho de gãs Oi, Gegê Uma toda nevada Bumbum de fome Agora Oi É comigo? Calma, calma É com o garçom Skin É gostosa É refrescante É do jeito que o povo gosta Beba com moderação Olha só Veio de noivo, hein Opa Brasil Quirim Viva sua sede Poeira, sujeira e poluição Saltec Telecom A maior empresa gaúcha de telecomunicações Oferece internet corporativa 100% dedicada Ligação ponto a ponto matriz filial Conectando sua empresa em qualquer lugar Telefonia fixa para empresas Atendimento 24 horas, 7 dias por semana Equipe própria, profissionais qualificados E equipamentos de última geração Ligue para a Saltec ou acesse o site E repense sua internet De segunda a sábado, às 10 para 7 Banco de Cidade Sua família pode ser grande Pode ser pequena Pode ser moderna Não importa como a sua é Existe um GBUX para cada tipo de família Descubra o plano GBUX ideal para sua família E conte com a solidez de uma instituição com 102 anos GBUX, tradição e previdência Quem quer trocar de carro sempre espera pela melhor oportunidade Pode ter certeza Essa oportunidade chegou na Chevrolet É o aniversário de 15 anos da fábrica Chevrolet de Gravataí Com super ofertas exclusivas Confira Onix por apenas 37.900 Com taxa 0 e 3 anos para pagar Prisma, Complef com MyLink por apenas 42.900 Também com taxa 0 em 36 meses Essa você não pode perder Campanha do Agasalho 2015 O Rio Grande do Sul vai desfilar solidariedade Os últimos resultados negativos colocam o Inter na pressão contra o Flamengo Somente uma vitória poderá aliviar a tensão no estádio Beira Rio A criançada estava eufórica durante o treino do Inter Só que ali embaixo, Diego Aguirre não pôde dar muita atenção O treinador estava agitado E os últimos resultados não permitem nenhum segundo de distração Momento delicado Eu não posso falar que não Momento delicado O Inter enfrenta o Flamengo pressionado pela campanha abaixo do esperado no campeonato A gente não começou bem A nossa campanha não é boa Nós temos que reconhecer isso O nosso começo no campeonato brasileiro Não foi o que a gente esperava O momento é complicado E o Inter não pode mais perder tempo E numa hora dessas Quando o time já não empolga dentro de campo Vale recorrer a outros fatores também Tem promoção de ingressos para essa partida A direção quer receber um grande público E deixar para trás as atuações discretas desse brasileirão A derrota para o Galo foi a primeira da temporada em jogos oficiais no Beira Rio Antes desse jogo O Inter só tinha perdido em casa para o Corinthians Em outubro do ano passado Eu estou aqui para chamar o torcedor Para acreditar no nosso grupo Acreditar no nosso trabalho Que foi até agora Na Libertadores muito bom Num campeonato não tão bom assim Nós somos conscientes disso E é culpa nossa O time terá o retorno de Valdívia Recuperado de lesão A novidade fica por conta de Alisson Farias Que recebe chance na equipe principal Gente nova que entra no time Gente jovem sempre da vida Sempre da... Essa frescura que tem o cara jovem Eles tem muita qualidade Aliás, será o último jogo dos titulares Antes do Tigres Pela Libertadores É o momento em que nada de ruim Pode entrar no vestiário Não é momento para deixar entrar Coisas de fora que podem tirar confiança Ou que podem fazer daño Temos que estar juntos Chegou a hora do último teste Primeiro conquistar uma vitória Ganhar, né? O Flamengo precisando de pontos também Isso é bom porque O Flamengo vai sair para jogar E vai ser um jogo aberto Depois do Flamengo Força máxima só na semana que vem Agora a gente entende Por que Diego Aguirre Estava tão agitado O Flamengo é um time Que fez um início de campeonato brasileiro Assim que mostrava assim Não, esse time vai mais longe Esse time, né? Vai brigar pelo G4 E hoje o Flamengo é 15º Está embolado com o Internacional Um pouquinho acima da zona de rebaixamento ali Empatado tecnicamente com o Goiás Santos que é o primeiro Entre os rebaixados com 10 pontos O Inter tem uma vitória a mais Está com 3 O Flamengo, o Cristóvão Bota Tem 4, 5 jogos E já está na alça de milha Não, mas eu acho que o Cristóvão É bom treinador O Flamengo se reforçou, né? Shake Corinthians Shake guerreiro do Corinthians Para você ter uma ideia O ataque é bem reforçado Mas é um time batível Especialmente por esse Internacional Que vai entrar em campo Eu estou com uma sensação De que o Inter O foco que ele não teve Nesses outros jogos Que também aconteceu Além dos problemas de lesões Convocações, enfim Acho que o foco também não apareceu Ele vai estar hoje à noite E o Inter deve vencer com facilidade Eu acho Normal não aparecer o foco, né? Isso é um escândalo Não aparecer o foco, tá? Um escândalo Porque o presidente Vitório Pífero Terminou a Libertador dizendo Agora o nosso foco é brasileiro Diego Aguirre deu uma entrevista Dizendo o seguinte Esqueçam o Tigres O nosso foco está no brasileiro Não teve foco nenhum Esse período todo Isso é criticável Tá bem? Criticável Mas assim, sabe que Entre o que tu projeta e a prática Tem uma diferença Ainda mais quando tu não está focado Eles não conseguiram Quando tu não Tu ter problemas é natural Agora tu ter problemas por falta de foco Isso pra mim é grave E o que tu referiu em determinado momento Aconteceu Foram muitas propostas Assédio a vários jogadores Luizandro Lopes confirmou isso Um pouquinho dias atrás Eu ouvi ontem Na íntegra entrevista do Guerreiro Na apresentação no Flamengo A torcida do Flamengo A imprensa carioca Estão tendo este Como um divisor de águas O brasileiro E a ideia Anímica do Flamengo Mudou completamente Com a chegada do Guerreiro Esse é um fator que torna Pra mim O jogo muito preocupante Hoje à noite E eu acho que ele é um baita Jogador de futebol Não, não Muito bom Talvez seja hoje Talvez seja o melhor Centro-avante de atividade Futebol brasileiro Eu acho que sim É um deles pelo menos É o que vai fazer a diferença Nesse time, né É um time modesto Agora depender de um jogador Pra segurar uma temporada inteira É complicado, né É fraco O time do Flamengo é fraco É complicado Depender só dele Deu uma declaração lá Dizendo que o Flamengo A maior torcida do mundo Os corintianos Não gostaram muito Deixa eu só mandar um abraço Pro pessoal de Erechim O Marcos Antônio Diz que os gremistas de Erechim Estão indo a Chapecó Assistir o Grêmio hoje Lá contra a Chapecoense E também pro Barriga Futebol Clube Que é um clube amador De Erechim Grande abraço a todo mundo Valeu Olha só, no ano passado No Beira-Rio Eu lembro bem desse jogo Internacional Ganhou do Flamengo No jogo do Beira-Rio 4x0 O Inter do Abel Com gols do Rafa Moura Da Alessandro Fabrício e Alex No momento foi um jogo Que o Arangue se machucou Inclusive no começo da partida Foi um passeio, né O Fabrício jogou Como nunca nesse jogo Fabrício Fabrício é bom jogador Foi o melhor em campo Ah, eu também acho Esse não foi um jogo Que o Flamengo Teve um jogador expulso Muito cedo Não, não Não, acho que não Não No primeiro tempo Esse foi o jogo Que o Arangue O Arangue se machucou O Abel colocou o Arangues Como meia E nós o criticamos Naquele momento Porque achávamos Que o Arangue se ia jogar E está comprovado hoje De frente para o gol E não de costas para o gol Esse jogo deu confusão Na série do Flamengo No Beira-Rio Chicão foi expulso Ah, eu lembrava de alguma coisa Eu não lembrava disso Comentei esse jogo Deu confusão Com a torcida do Flamengo O Flamengo Numa crise Com o Ney Franco E aí até o Internacional Foi denunciado Deu briga de torcedores Do Flamengo Com o time O André Santos E o Internacional Foi denunciado E depois acabou Inocentado O Fabrício O Inter jogou Com a camiseta Com o Fernandão Escrita isso Foi isso Não lembro Não, não Acho que não 20 de julho Não, mas eu estava vendo Na camiseta Que data foi esse jogo? 20 de julho Foi a volta Depois da Copa do Mundo Ah, foi o primeiro jogo Ah, então foi isso Volta depois da Copa do Mundo É verdade Então foi isso É, foi o jogo festivo Foi o jogo da máscara, né? Deram a máscara Isso, isso O primeiro jogo Deram a máscara para o torcedor Chegava, tinha 40 mil máscaras Do Fernandão Ah, e o primeiro jogo Depois da Copa, né? O Beira Rio sediou Todos os jogos da Copa Essa talvez tenha sido A única vitória afirmativa Do Inter no Campeonato Brasileiro Do ano passado Assim, de encher os olhos Porque o Inter sempre foi titubeante Naquele campeonato Ah, e teve vitórias importantes também Contra o Fluminense Que o Valdívia fez o gol no final Grenal, né? O Beira Rio O próprio Grenal O Alex jogou bem também Essa partida A gente está vendo ele fazer gol aí O Alex é um jogador Que sentiu também nele Ainda está Está machucado Está machucado Sentiu a sequência de jogos É Foi quem mais jogou no Beira Rio, né? Depois o Alisson Aprova A tese que eu ouvi Do Hélio Carraveta É muito interessante Para o número de lesões Do Internacional Ele disse que o revezamento Aumenta a concorrência Entre os jogadores E que esta concorrência Faz com que os atletas Disputem treinos Como se fossem jogos E por isso Tem se machucado mais É uma tese interessante É uma tese interessante O cara precisa mostrar serviço E puxa aí Estica a corda no treino Para garantir Porque todos recebem oportunidades O Valdívia está ficando Colaborador aqui De Os Donos da Bola Talvez de outros programas A gente já botou Uma imagem dele no Instagram O Instagram A gente permite tudo É impressionante Olha o Instagram Vai tudo O Instagram presta um serviço Impressionante Se não filtrar Vai tudo Ele postou uma foto Do pai dele cantando Vamos acompanhar aí Não sei se é o vídeo É o vídeo, né? Vamos ver Vai ser uma foto Você se vai prestar Vai que eu vou Eu vou É pena Que você pense Que sou seu escravo Que bem Eu já estava preparado Para uma porcaria Do sertanejo universitário Veio o Raul Seixas Veio o Raul Seixas Está valendo Maravilha É como o Valdívia Me criou um problema sério Eu tenho dois filhos colorados Como você sabe Todo mundo sabe disso Meus filhos já tinham tirado O Playstation Ficavam lá 12, 13 horas Agora Viu pai? O D'Alessandro está mandando Vamos para o Playstation Vamos para o Playstation Agora sim O D'Alessandro Me criou essa encrenca Vamos a casa de inverno Na Band Na agradável Nova Petrópolis Casa que oficialmente abre hoje Estaremos lá no final do dia E lá está a repórter Gabriela Lerina O que nos aguarda aí Gabriela? Oi Meneghete Boa tarde para você Boa tarde A todos que estão nos acompanhando Olha a guarda-chuva Viu? Tem muita chuva nesse momento Aqui na cidade Faz 12 graus O que nos forçou a fazer O nosso ao vivo De dentro da casa da Band Que está belíssima Aliás Logo mais A partir das 5 horas da tarde Teremos a inauguração oficial Da estação de inverno da Band Com a presença do prefeito Aqui de Nova Petrópolis Secretários E também convidados No Band Cidade de hoje Você vai ver uma história Muito bacana A dona Hilda Que completou 100 anos de vida E cheia de saúde O porquê Os detalhes Logo mais Eu volto com você Meneghete Obrigado Gabriela Já voltamos com os anos da bola Aqui na Band Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Central Band de Esporte, alô João Batista. A dupla Juliano e Luan é responsável por participar diretamente de 80% dos gols do Grêmio na era Roger Meneghete. Dos 13 marcados até agora, eles participaram diretamente de 10. Tá um pouquinho menos de 80, mas os dois são os jogadores mais efetivos quando chegam perto do gol, dando assistência ou até marcando gol. Prepara uma interatividade se tiver, João. E aí, Ribeiro Neto? A palavra tem que ser tu, tem que explicar, né? O Lué, tu disse que é um jogador mediano e o Juliano não passa de um operário. Os caras são responsáveis por 80% dos gols de um dos times que disputa a liderança do Campeonato Brasileiro. Que triste derrota, Ribeiro Neto. E precisa fazer gols daí? Não, ele precisa fazer gols. Precisa fazer gols? Não tire do Luan a oportunidade de crescimento. Que operário que é o Juliano, hein? Ele cobra a falta, ele chuta de fora. E ser um operário não é ruim? Não é ruim ser um operário? A gente fica dando fatos pra ele, argumentando... É que vocês querem inventar coisas que não existem. João, tem interatividade aí? Tem, tem sim. Aqui, o cara tá falando sobre o Baldasso. Baldasso tá sempre de mau humor. Acho que não vai na casinha, tá dizendo o Dono e o Rodrigo. Opa! Grande abraço a ti e a toda a tua família. Mais um aí, mais um pra fechar. Olha aqui, ó. Ou seja, é tudo ensaiado. Ele tá dizendo que é tudo um golpe de mídia aqui o Rudinei. E o D'Alessandro vai ganhar do Tigre só no Playstation. Pode me cobrar depois. D'Ale Grêmio tá fazendo... falando Jonas. Voltaremos amanhã a uma da tarde com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau! No Pan de Cidade de hoje, vamos mostrar o segredo da longevidade em Nova Petrópolis. Você vai conhecer a Dona Hilda, que acaba de completar 100 anos. Há 75 anos, o Educandário São João Batista oferece atendimento clínico e escolar gratuitos para crianças e adolescentes com deficiências físicas múltiplas. O que recebemos em troca não tem preço. Ajude-nos a continuar dando e recebendo amor. Empresas e pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda. Acesse educandário.org.br e veja como. Acesse educandário.org.br e veja como.